Então, salve rapaziada, como cês tão? Mano, a partidinha de hoje foi um nuclear com a FAAC, ou a FAMAS, famosa FAMAS do PL1, que a gente já conhece, com nome diferente né? Eu cheguei um pouco tarde no Cold War, mas pelo que eu sei ela foi uma arma muito forte, que foi nerfada, e hoje não é tão boa quanto antes. Nesse dia eu tava upando algumas armas e eu escolhi a FAAC pra jogar, achei ela uma arma interessante, gostosinha de jogar até. Mas como eu falei, eu tava no processo de upar a arma, então provavelmente o setup não é o melhor, mas eu vou explicar o que eu tava utilizando pra vocês, demorou? Na boca, supressor, acoplamento, empunhador anterior, carregador, 38 projéteis, alça, tira serpente, coronha, protetor CCD. Provavelmente eu vou tentar pegar outro nuque com essa arma, com o setup completinho, com os melhores attachments, e aí eu trago de novo pra vocês aqui. Mas eu acho que deu pra dar uma brincada com o que a gente tem aí né? Enfim, aproveitem a gameplay. É, é uma, é uma, é uma frase meio idiota né, mas, as maneiras que eu perdi os nukes, né, que deixam triste. O cara tá de far também hein, acho que eu, que eu influenciar alguém, seria, seria essa a vida de um influenciador? Ó, né? O lampião, o lampião, o lampião ele tá um cara cheio das reações, eu vou me divertir pelo menos. Vou só entrar aqui, véi. Ah mano. Ah, tem outro. Tem outro. Tá ligado aí, véi? Tá, flipou, flipou. Não é possível que o spawn tivesse aqui ainda. Tivesse aqui ainda né. Temos um Shot Caller no nosso time. Ele fica pingando onde os caras estão. Que da hora. Shot Caller não né. Cara da calça. Ah. E eu conheci o Logic por causa do COD também mano. Depois ele estourou, tipo, doideira mano. Não. Roubei a kill do teammate. Ai ai. Mataram o cara que tava aqui fora? Mataram né. Não. Parabéns, tem uma bossa em beri ali. Subir no pilar é deixar... Ele me viu, provavelmente. Ele não me viu. 60 de fogo, meu amigão. Ah, tinha mais duas. Mano, que lobby é esse rapaziada? Que lobby é esse? Foi feio pra cacete porque eu errei tiro. Mas eu matei todo mundo. Ok. Ah, o cara tá de máquina. O cara tá de máquina de guerra né, Mim. Ele vai me peitar, será? Não é possível. Ai ó, tem... Os caras tão bravos mano. Não, bravos não tão, mas... É legal ver a reação deles. Eu não vou por ali não. Como assim? Como assim? Seu superman mano? Ih, aqui é foda hein rapaziada. Não me viram, não me viram, não me viram. Counter me ferra. Mano, eu tinha visto um cara aqui. Eu não vou peitar aquele cara. Ih, o cangaceiro quase queria me matar hein mano. Na maldade, na maldade. Agora eu tô sem mapa. Ah, boa time. Boa time queque né. Simplesmente acabou o counter. Beleza, vamos roxar pelo pilar. Porque eu imagino que é a melhor rota. Porque eles são mirados no meio, com certeza. Então eu consigo fazer esse flanco aqui. Posso ser um cara ali? Matei. Subi esse segundo andar aqui. Puta, tem um cara de Mech 10. Mech 10 é meu nemesis. Eu sempre morro pros caras de Mech 10. Pegar aqui em cima. Não. Nossa, eu não podia errar esse tiro velho. Meu Deus. Isso é uma machineira deles né. Nossa, o time tirou. Opa. Palmazinho. Lança. Toca no Eminem. Toca no Eminem. Ih rapaz. O que você tá fazendo brother? Granadeira. Maneira porca de pegar nuclear né. Mas eu vou pegar. Quer dizer, eu não vou pegar. Eu vou tentar pegar. Peguei. Nuclearzão moleque. Ai ó, outra. Vou lançar logo já né. Vai acabar a partida. Toma. Comentários. Vamos ver. Comentários da... Dos jogadores. Todo mundo alinhado ó. Que doideira velho. Então rapaziada. Eu diria que esse nuke foi bem tranquilo. Principalmente porque o lobby ajudou. E eu também tava utilizando a granadeira. Que na real. Não é uma coisa que eu gosto de utilizar. Mas eu tava meio no dane-se assim. Eu só queria jogar de qualquer jeito. Pegar bastante kill. Ai eu coloquei a granadeira. E ela ficou. Mas tudo bem. Tá aí né. Tá aí o nuke. O nuke é o nuke né. A gente não pode dizer não pra o nuke. Não pode falar. Nada sobre. Nem me nos prezar. É o nuke. Bom, de qualquer jeito. Se vocês gostaram do vídeo cara. Deixa o gostei aí. Pra fortalecer o canal. E também não se esqueça de me seguir na Twitch. Lá eu sempre faço as lives. Semanais. Principalmente final de semana. Ficou bastante tempo lá no final de semana. Então vale a pena dar um followzinho lá. Link na descrição. Você já sabe. Mas é isso rapaziada. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.